A situação escandalosa que há anos se verifica no setor de energia em Portugal é fruto das opções políticas de sucessivos governos ao longo dos anos. Não foi por falta de aviso, senhores deputados, nem foi por engano, nem por distração. Foi por opção. Foi por opção que o setor energético foi segmentado e entregue aos grupos económicos numa operação verdadeiramente criminosa para o interesse nacional, que incluiu uma liberalização protegida e superlucos garantidos para o oligopólio das eletroprodutoras com a EDP à cabeça. Foi essa a política que nos trouxe a este quadro revoltante e inaceitável em que o país se encontra. A EDP a apresentar só ela lucros de mais de 950 milhões de euros no último ano, rendas acumuladas de mais de 2,5 mil milhões de euros desde o início destes contratos, cai e comec, e o povo a pagar uma fatura de uma das energias mais caras da Europa. É um escândalo nacional que tem de acabar de uma vez por todas. O PCP apresenta a este debate as propostas concretas que permitem avançar na resposta a estes problemas, defender o interesse público, as populações, a economia real e os setores produtivos. Apresentamos o projeto de Lei 545-13, que determina a eliminação desses contratos milionários com a EDP e outras empresas do setor, prosseguindo e reforçando o que já foi aprovado por proposta do PCP na Lei do Orçamento do Estado sobre esta matéria. Propomos que seja iniciado um processo com vista à eliminação dos CAI e dos COMEC até 2019 e que as margens de comercialização indevidamente obtidas com estes contratos sejam devolvidas aos consumidores através da redução das tarifas de eletricidade para o futuro. E propomos, entretanto, que os procedimentos e mecanismos de avaliação destes contratos que estão atribuídos escandalosamente à empresa privada REN sejam desde já assumidos pela ERCE como função do Estado que são e devem ser. Apresentamos o projeto de resolução nº 780-13 pela eliminação do sobrecusto do investimento nas redes de energia para que a REN e a EDP de distribuição deixem de passar os custos desses investimentos para cima dos consumidores. E pelo controle público do despacho da REN, tendo em conta a função claramente pública de Estado que representa a gestão do acesso e transporte de energia e mesmo a ordem de ativação da produção em função das necessidades das redes nacionais de energia elétrica e gás natural. E apresentamos o projeto de lei nº 482-13 que permite e consagra a livre opção dos consumidores domésticos de eletricidade pelo regime de tarifas reguladas. E aqui queremos destacar uma medida muito simples e concreta que pode fazer uma diferença enorme para as pessoas pela redução da sua fatura energética. A aprovação desta proposta do PCP permitirá aos consumidores exercerem a sua liberdade de escolha que hoje lhes continua a ser negada. Com esta proposta do PCP, o consumidor pode regressar ao regime de tarifa regulada precisamente aquela onde se tem conseguido agora e onde se deverá conseguir mais e melhor no futuro conter aumentos e potenciar reduções de preços na energia. São soluções concretas para os problemas das pessoas, opções políticas que defendem o país e enfrentam os interesses dos grupos económicos do setor energético. Mas queremos aqui reafirmar o que a vida está a provar todos os dias. Só com a recuperação do controle público deste setor estratégico para a economia e a própria soberania nacional se poderá assegurar plenamente esse valor com a defesa do interesse nacional, dos setores produtivos, das micro, pequenas e médias empresas, com um setor energético verdadeiramente ao serviço do povo e do país. Obrigado.